Eu quero explicitar que existe um currículo pré-definido para orientar o trabalho do inglês, mas que é um currículo que é flexível o bastante para acolher as variáveis do processo. Uma reação inesperada de um menino ou uma menina durante um momento de inglês, um elemento novo que uma criança possa trazer, que a professora também não esteja esperando. Enfim, os diferentes desdobramentos que esses momentos podem alcançar. Então, aqui, a gente está considerando também a voz, a vez, o lugar da criança, sem se distanciar de um currículo já pré-definido.